Continuamos com notícias aqui da cidade de Piuí. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, acontece a Tardezinha Cultural, edição especial, que irá celebrar o Dia Internacional da Mulher. O evento é promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí e será na Praça Padre Alberico. 8h54, o repórter João Vítor Manuel está ao vivo com o secretário Tiago Santos, que irá passar toda a programação do evento de hoje. Olá, João. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. É isso mesmo. Estou aqui com o secretário de Cultura e Turismo no município de Piuí, Tiago Santos, que vai nos falar sobre essa Tardezinha Cultural, edição especial do Dia das Mulheres. Tiago, me conta o que vocês prepararam para essa edição da Tardezinha Cultural. Olá, João Vítor. Olá, Edgar, Paulo, aí nos estúdios da Rádio Andoeste. Todos que estão aí nos ouvindo. Nós preparamos uma edição especial hoje. Nós já estamos na quarta edição da Tardezinha Cultural, porém hoje é uma edição muito especial e que tem a junção de várias secretarias. Então, vários setores da Prefeitura estarão aqui na Praça Padre Alberico hoje. A gente tem Secretaria de Saúde disponibilizando vacina, fazendo teste rápido, prática integrativa. Aqui a gente tem a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica da Polícia Militar, aqui de Piuí, que vai estar aqui presente também. Nós temos a equipe do CRAS, CREA, Cine, Cade Único, lá da Assistência Social, que vai estar prestando serviços. A gente tem distribuição de cartilhas sobre o direito das mulheres, que a OAB vai estar fazendo aqui também. Então, são vários setores, tanto da Prefeitura quanto fora, da iniciativa Fora da Prefeitura, que vão estar todos aqui hoje nessa tardezinha especial. E a Secretaria de Cultura preparou um presente muito bacana. Nós vamos dar aí 500 lembranças para as primeiras 500 mulheres que chegarem aqui, tem um presentinho muito especial, que foi confeccionado com muito carinho pela Secretaria de Cultura para todas essas mulheres. E a gente tem música, a gente tem o Coral Feminino da Casa da Cultura, a gente tem o Coral Vô Chico Branco, e hoje vai ser uma apresentação do Coral Feminino da Casa da Cultura. A gente tem os nossos músicos, que vão cantar aqui o melhor da música popular brasileira, e fez um repertório de música popular brasileira muito especial para todas as mulheres. Então, vai ser um evento muito bacana, a gente daqui a pouco vai começar a montar as tendas aqui, para a gente montar a estrutura, e vai ter um ambiente instagramável, para que as mulheres venham, tirem fotos, recebam suas lembranças, que a gente vai estar distribuindo aqui, e a gente vai colocar essas fotos dessas mulheres que quiserem, vamos disponibilizar nos Instagrams aí, nas nossas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, tudo vai ser feito com muito carinho, e é um convite muito especial para você mulher aí, não só a mulher, mas vem com o esposo, vem com os filhos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de começar o final de semana, de dar uma relaxada depois de trabalhar a semana inteira. Vem aqui para a Praça Padre Omerico, a partir das 17 horas, a gente deve ficar aqui de 5 até as 22 horas, e vai ser um momento muito bacana, com muita música boa, com muita gente agradável, e um momento aí de diversão, um momento de homenagear as nossas mulheres, é isso. Tá certo, Thiago, e você comentou lembrancinhas, presentes para as primeiras mulheres, chegaram para as primeiras 500, é isso? Isso mesmo, as 500 primeiras mulheres que passarem aqui pela praça, a gente tem uma lembrancinha, a gente confeccionou uma lembrança muito especial, bem bonita, inclusive, é uma surpresa. Então, as primeiras 500 mulheres que passarem, vai estar fazendo a retirada aqui com a gente, é um presente aí, em nome da Secretaria de Cultura, da nossa Prefeitura Municipal de Piuí, em homenagem a esse dia de hoje, o dia especial, o Dia Internacional da Mulher. Então é isso, venha com a gente, venha aqui para a praça, que vai ser muito bacana a nossa tardezinha cultural aí, muita música boa e muita homenagem para as nossas mulheres. Tá certo, Thiago, muito obrigado, sucesso aí. Tá certo, Thiago.